MÚSICA MÚSICA Bom dia, eu sou o Morfeus e sou o novo cara no pedaço. Vai paga-lhe da puta que te pariu, ô Morfeus. Vai levar no cu, foda-se. Luísa, este cargadoces com cara de espantalho é o teu novo parceiro. Bom dia, Morfeus. Queres que faça coisas porcas na pila? Não, deixa estar que eu já comi hoje. Meus dois paspalhos, quero-vos avisar que aqui eu sou um dos maus e eu a cheiro cocaínas. Ouviste-te, António? Ele a cheira cocaínas. Ouvi, eu também estava dentro do elevador com vocês. Calaide-vos, caralho, e arranjai-me cocaínas, caralho. Chefe, mandei fazer um rovô. Você até vai ficar maluco. Amostra, meus polhas, vou-vos a mostrar aqui uma cena altamente. Apresente-vos o estoura palhaços. Romulo, anda aqui. Estou a ir, chefe. Faz de conta que vais matar alguém. Mãos ao alto, deslarga essa merda. Tens 15 segundos, filha da polha. Ajudai-me, pessoal, que isto está até aleijar um pouco. Chamei-te aí os vão-veiros. Oh, chefe, eu tenho uma ideia melhor. Chama-se Rovacop. Chefão, estamos a ser seguidos. Tô sim, tô sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A foderam-nos, caralho. Foderam-me a perna, chefe. Vamos-te a mandar daqui, Josiberto. Ai, polhas. Eu vou por aqui, Luísa. Quem mais perde? Mãos ao alto, sou da políssima. Estás cercado, Morfeu. Vou fazer a moca o teu ânus e vai ser já. Alto lá, pessoal. Esse é da vó, fiai meu. Deixai-me de o estário. E sei que eu vejo que se apresente, meu grande da tona. Ai, socorrei-te. Ai, caralho. Fodesteis-me a mão. Deixasteis-me com este toquinho. Ai, que agora fodesteis-me o braço todo, caralho. Está aí, veis parvo? Parai de me tentar agradar. Fiquei sem valas. Agora metesteis-me a minha cara para esse boneco. Eu acabo com ele. Vambora, pessoal, que o Burger King fez chachei. Estás bem, Morfeu? Pessoal, vamos usar o corpo deste banana. Ele morreu em bongo, mas vamos fazer dele o Robocop. Robocop, quais são as tuas diretivas? A revintar com tudo o que vejo à minha frente. Tentar comer o maior número de gajas possíveis até eu morrer. Sempre que alguém passar por mim tem que dizer bom dia. Mesmo que seja de noite. Estivestes bem, Robocop? Está aí, diz a mãe já que aquela cabeça parece uma piroca? Eu já tinha visto tão bem, Junzinho. Ou eu, Zébio. Daí as chaves do carro do Robocop. Sou o melhor. A mão de dois pacotes chiclas e mortalhas para quinhão. Enganei-me, isto é um assalto, caralho. Abre o cofre. Barbas. A deslarga-me a essa merda que tens nas mãos. Que, moço? Incha, porque eu tomei a que porco. Está tomei, caralho. Parai, companheiro. Por favor, não me violai, diz. Está aí desprezo. A deslarga-me a essa badia. Ai, ele magoou-me na picha. Obrigado, Robocop. A deslarga-me, puta. Pessoal, há um novo cara no paidaço. E o nome dele é Robocop. Oh, filha da puta. Eu tinha o mato a palhaços. E tu fodestes-me com a ideia de Robocop. Põe-te fino comigo, cabrão. Estou a sonhar com o que me aconteceu. De quando me foderam a mão e o braço. Vou-me levantar e vou-me pôr no caralho. És tu, Morféus. Não te lembras de mim e das minhas tetas, boi? Já me lembro. Eu era este cargadoces com cabelo há anos 80. Ia depois foder-me. Eu avisei, caralho, que era o rei das cocaínas. Melhor do que essa merda. Só mesmo vaginas com cocaínas. Bom dia, quem é? Sou eu, o caralho-calculista. Pondeis-vos no caralho, badalhoca. Eu vou-te foder, caralho-cão. Ai, meu Deus. Destruístes-me o joelho. Então, Zé Caucas, lembras-te de mim? Eu disse-te a foder por teres criado o rovo-calcul. Quando eu tinha o espanto a palhaços, caralho. Por favor, careca. Não deixes aqui essa vonva. Vós fodestes-me, meus rançosos do caralho. Apanhei este filha da puta que me fodeu quando eu era o cargadoces. A mandai-me para a prisão. Agora vou foder o Viguei-vos. Viguei-vos. Anda comigo que eu vou-te pôr na prisão. Aprende-me, rovo-calcul. Anda, boi, seis homens. Não consigo. Metestes-me alguma merda no computador. Que eu não consigo foder. E agora ainda te vou meter o mata-palhaços em cima, cabrão. Prá, prrrrá. Agora é que eu te fodi, mata-palhaços. Não consegues descer escadas. Socorro. Fodestes-te bem, animal. Anda comigo, Morfeus, que eu trato aí. Obrigado, chefão, por me teres tirado da chaldra. Vai para a puta da tua prima, ô careca. Anda, Morfeus. Vou-te ajudar e ainda te vou meter a mão nos colhões, caralho. Para ver se essa merda está firme. Obrigado, Luísa, por me teres tirado o capacete e me teres deixado com esta cara de banana. Está aí desprezo, morados. É o cara de rato, chef. Vá-os matá-lo. Antes transformei-me num homem rato. Guincha, porco. Fodite. Com o meu gancho que sai da mão. Matastes-me bem, Ralfacop. Voltei-lhe os das folhas. Isto é impossíveis. Este gajo já tinha falecido três vezes, caralho. Esta é a minha confissão. Matei várias pessoas ao longo da vida. Fazei cuidado que eu mato o velho. Trá, 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 trá. Vós fodestes. Qual é o seu nome, seu guarda? Vai chamar a guarda ao cor no teu bolhote, ó velho. Tchau. 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 Como é que é, cabeças de quilhão? Eu sou o Zé Bigaudes da Touga. Sou o Bigaudon. Trago-vos aqui hoje, porque eu quero dar a bendição na minha Chicoviche L300P5 2.5D69 cavalete. Mas esta merda até cá sai dos tem, moço. E para isto, moço? Esta vista aérea do bicho. Estou-lhe, moço. Isto é uma Chicoviche, bro. Olha, 5219 SE. E para esta merda assim, três quartos, olha. Vou fazer o 360. Moço, isto é que é que é rão, bro. E agora pensa. 4.500 aurérimos. É uma pechincha, bro. Para esta puta desta banheira, bodalhoca. Para compra esta merda, cara de cubo, queré? Vê-me uma má dinheirão deste Zé Roberto que quer me pagar para fazer esta merda. Anda, para ele fazer o Bigaud deste porco. L300, filhão. Dá para ver por dentro. Podes entrar nela quando a comprares. Ah pá, dá para tal-te-lhe merdas. Mete a cacetes em cima. Faz a descompragem, bodalhoca.